Chama no grau da zerinho, solta a embreagem, menino, taxado, levantando o pico da motoca O autobus tá explicado, o produto chega virado, e os mano, e na toa só de uma roda Mas tem quem gosta pro lazer, tem quem gosta pra curtir, deixava a moto, fecha a placa, raspa a dona E aí pessoal, pra vocês aí, as carinha aí, mano, a gente começa mais um vídeo aqui pra vocês Saca só esses caras Como é que é o seu nome? Gabriel? Nossa senhora Nossa senhora, isso é muito lixo Pois é, mano Será que zoou? Tens de avisar, é que é meio ruimzinho, a rua ali é melhorzinha, olha que tem Se sair pra lá É bom não ir mais porque esse canto de lá, que o mato era Bora pra lá Ah, vai Isso aí é o pai do grau, olha Isso aí é o pai do grau, olha Deixa o anjo, hein Ó Um zerinho O cara vai me dar as aulas Esse cara aí vai me dar as aulas aí depois Aí pessoal, pra vocês verem os carinha mais Vamos mandar o suicídio, ó Ah Rapaz O cara é muito demais Tá dando carburador, será? Carburador? É até empenado lá, você vê a balança dela A balança ou a frente? O cara bateu Bateu? Bateu Certo não? Quem tava errado A gente não falou de pagar nada não Ai Ai pessoal, vamos mais um dos integrantes pra fazer parte do topo dos inscritos aí É o Ironei É o Ironei Tô fazendo parte aí agora do canal Os caras mangem com vocês verem Vou colocar alguns trechos aí do CVDs aí Os caras tentam do toque aí Aí logo logo vamos tá juntando todo mundo Nós ensinar e vou fazer um vídeo bem top pra gente Pra vocês aí do canal Tá bem pessoal? Eu falo pra vocês que o último vídeo deu um problema na edição Não sei o que virou lá não, mas a qualidade ficou muito ruim Como eu tava vendo lá Mas eu vou deixar esse vídeo lá no canal Mas logo logo Agora logo esse aqui que eu tô gravando Eu vou tentar corrigir esse problema lá Porque não tamo com o editor tão bom ainda Mas vamos quebrar o gás Eu vou tentar o gás Meu amigo, ele vai ser dano Cara, eu vou ficar bem Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau tá treinando logo mais ela tá terminando a... tudo aí lá né só tá faltando na semana que vem agora igual eu falei, precisa colocar o carburador né e mandar ela pra pra metalúrgica fazer um ralador nela pra mim começar a treinar nela porque nessa aqui é meio tenso igual eu falei pra vocês aí já aí logo vai ter um conteúdo novo aí pra vocês e igual eu falei pra vocês vou deixar o número aí pra vocês aí pra contato quem quiser entrar no contato, entrar no grupo da gente aí vai estar marcando os rolês aí e tal aí 3 e aí a e aí não e aí Pois é pessoal, esse vídeo vai ficando aí por aqui né, espero que vocês tenham gostado aí deixa o like pra gente aí, se puder compartilhar pra dar uma força, eu vou agradecer muito e eu vou sair sonhando sonhando, pois quem dorme sonha, quem vive realiza essa porra toda de mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo é muito mais que uma longa história pra contar, é o sabor do destrago